E aí gente legal, sou o João Paulo Gaming pra mais vídeo, estamos hoje dia 9 de novembro, né, hoje é 8, tô gravando, amanhã é 9, eu digo que cês tão olhando esse vídeo, eu vou, tô na metade do, da história e basicamente que eu vou resumir o que vai tá escrito aqui em inglês, que eu não sei muito inglês, então, o nosso personagem é o Alexander, que é esse, que é de inglês, Rainy, Ivulna, Ivulna não, Dizandrina, todos os da developer é o Alexander, ele foi correr até uma casa abandonada, num dia de chuva, e acabou ficando preso lá dentro, olha o bracinho dela, mano, adoro isso, Estilo de jogo Dizandrina, não sei, acho que eu gosto mais de Granny, cara, Granny é muito difícil pra quem joga pouco Ah, e saiu o Granny 3, pra vocês que acham que eu não sei, saiu o Granny 3 já, véi, logo logo tô aí gravando vídeo de Granny 3 no canal, véi Sem a facecam, tá, gente, porque com a facecam já é difícil, imagina sem facecam, véi, não, peraí, sem facecam já é difícil, imagina com facecam, véi, ele vai querer achar o gravador toda hora se usar facecam, véi E aí, ó, o Andrã já apareceu ali E aí, mais tarde, eu pretendo trazer mods de Granny 3, véi E aí, ó, o Andrã já apareceu ali, ó, o mesmo para o Andrã já apareceu ali, ó, o mesmo para o Andrã já apareceu ali, mano Ô, caramba Tomei uma machada nas costas, hein, não, não respeitem Ok, deixa eu pegar uma retinha Agora vai atravessar Gente, que nem eu disse, até eu zerar a sala de Andrã, né, eu vou ficar gravando todo dia, gente Você pode estar trancada Como aquele vídeo de Andrã e Asylum postei ontem, eu vou postar esse aqui de 8 de novembro mesmo, hoje Tô gravando mesmo I see you Chavezinha Sai, Andrã Bom, aqui é sempre a mesma frase que eu falo nos vídeos, né, véi Sai, Andrã É a mesma frase Depois daqui vai terminar, acho que é sério, gente Porque, olha, depois vem The Shield of Zandrina Opa, agora já posso subir lá e sempre pegou o fusível Depois disso aqui é The Shield of Zandrina Depois É... Zandrina The School Depois Zandrina The Forced Depois Zandrina The Forced vai ser Zandrina The Cellar E aí terminou com Zandrina A10, gente Aí terminou com Zandrina A10 Tá É que eu ia levar esse código mesmo Sai, Andrininha Por favor Não tô nem com medo, gente Desse jogo Tá 2 4 7 5 Opa Ó, o cara tá mandando um walk Maroto Tô vendo meu vídeo de Andrã e Asylum ali, cara Teve Postei ontem o vídeo e só saiu hoje No canal Postei ontem o dia 7 Saiu o dia 8 Porque a minha internet é muito boa, né, gente De certo Não, peraí Ali não tem nada Ali só tem um iSeal Não tem nada mesmo, né, véi Porque depois que aparecer iSeal Não tem nada aparecendo escrito Tá Tô nem tenso Dá pra jogar tranquilo isso aqui, véi Developer Penso que vai dar susto em mim nesse jogo Essa Andrinha descendo ela vai Porque aparece Slender Aqui quebra o elevador, ó Aí a gente pega essa corda Sai, Andrininha Cara, o que eu ia assustar mesmo? Não é nem ela, véi É o barulho dela Olha ele chato Aqui a gente tem que fazer um puzzlezinho, ó Essa play não vai demorar menos de 10 minutos, véi Aqui pra mim Pelo amor de Deus, véi Peraí Deu Essa porta tá trancada Eu sei que aqui tá trancada Tem que pegar aqui, ó A chave tá aqui, ó Putz Esse morcego me atrapalha sempre, véi Todos os jogos mais futuros Esse desaparece aqui primeiro, né, véi Tum Tic Tum Consegui passar Não, em 12 dias eu não me assusto mesmo, véi Não assustou nem um pouco É pra perceber que eu tô tranquilo Jogando Isso não é nem forçado, mano Porque não tem A chave vai aparecer aqui, ó Não sei se não, em 12 dias eu não me assusto, mano O developer pensou que isso aqui ia assustar alguém? Não, não assusta Tá Tá precisando da chave da Padlock Key Peraí Tinha um códigozinho ali, ó Já decorei já Aqui, ó Pronto Aqui, ó Tem uma, um Esquema, ó Tá vendo, ó Uma chave cruzada Aqui vai colocar um Rust Pipe Colocando aqui, ó Só passa reto Quanto tempo vai durar essa play? Cara, vai durar menos de 10, mano Dá pra postar direitinho hoje ainda Agora tem como bater numa de Zandrina, ó Acho que no House of Zandrina tá fraca dessa pancada do Alexandra aqui, mano Porque olha só Toma 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 A gente mata ela quase A gente desmaia, na verdade, ela Ó A menina aqui, ó Essa aqui que a gente tem que resgatar, ó Hey Oh Hey Você está bem? Me ajuda É... Quem é você? Meu nome é Alicia Por favor, me tira daqui Certo, vou ajudar você Me siga Agora eu sei Zandrina aparece atrás de mim, ó Ó Ela parece querendo acabar comigo E com a Alicia Entendeu? Pronto Foi tão easy assim, mano Olha a quantidade que eu me deu de vídeo 8 Vai dar 10 agora Só eu falando, véi Ó Aí o cara... O... O... O Alexander diz Ô Não precisa mais da lanterna Vamos descartar A lanterna descartava e joga pra trás, ó Olha o que acontece agora Na mãozinha da Islandrina Sai de ali Sai de ali Fim O fim? Será que é o fim, gente? Vamos ver em Islandrina É... Deixa eu dar Islandrina Cara, pra ser mais rápido da série Eu vou gravar dois por dia Cara, que tão easy assim, mano Tão easy Tão easy, velho Tão easy foi o vídeo Agora vai aparecer algum anúncio Claro Então isso foi o vídeo Ça vai ficar Tão ¿sabes? Tão bem?